Aí, Dessalma, obrigado pelo Primezão, aí, mano, agora dá pra deslizar o Primezinho pra nós, né? Tamo junto, velho. Galera, é o seguinte, tá? Nós vai jogar aqui um... Um Software Inc. Eu ia falar Project Zoom Boy, que não sei porquê. Mas, enfim, a gente vai carregar a nossa empresa, que é uma empresa de software que não faz software, tá? Deus abençoe aí a empresa de software que não faz software e conseguiu prosperar sendo uma central de telemarketing. Eu não tô nem zoando, tá? Essa é a central de telemarketing, que não para hora nenhuma, meu patrão. É, meu nobre. Aqui não para, tá? E o que que acontece? A gente tá conseguindo uma belíssima de uma bagatela aqui de sei lá quantos milhões de lucro por dia por causa das pesquisas. E também por causa dos controles que a gente vendeu, né? E aí, meu nobre. E aí, senhor Educraft. Obrigado a todos os três, tá bom? Voltou a roxinha? Voltei. Cadê os meus anões que tu prometeu, hein, Cássio? Volta aí de tu. Ah, não, mano. Sei de nada não, véi. Tô devendo anão pra alguém aí, mano. Tô sabendo de nada, véi. Deixa a musiquinha tocando aí de fundo pra nós. Galera, realmente, tá? Antes de eu começar aqui o resumo da play pra vocês, do que a gente vai fazer e tudo mais, eu vou ali no banheiro porque tá osso. Eu tô bebendo água que nem uma caixa d'água, mano. Já volto aí, rapidão. Tchau. 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 Ô, louco. E essa fritação, mano? Nem vi a playlist que tava tocando. Frita, moleque. Frita. Peguei um cafezinho a mais ali pra ver se eu paro de beber tanta água, véi. Que isso, mano. Brigantei esses quatro jogos base. Meu Deus, eu queria muitas expansões. Ah, que isso, pô. Mão de vaca demais, meu amigão. Como é que você não arrumou as expansões, pô? Baratinho, baratinho. Baratinho. Ó, R$22,00 o jogo base, mano. R$22,00. R$22,00. Ó, R$29,00 cada expansão, mano. R$3,000. R$3,000,00, mano. Ó, você tem várias opções. Você pode vender a casa, pode vender o carro, pode vender a moto, pode vender a alma, o rim. Ah, só não compra quem não quer, mano. E o T-Sims 3, quanto é que tá? 3 calbão. Nem promoção tá. R$1,500. Aí, ó, tá mais em conta, tá vendo? Tá mais em conta. E tá com desconto, né? Era 3 conto com desconto. Meu Deus do céu. Pode vender a alma, fazer programa, vender a mãe que ainda não dava pra comprar, né? E aí, mano? E aí, que é foda. Galera, bora então, mano. Vamos começar essa parada aqui. Agora sim. Agora estou leve aqui. Linho leve solto. Finalmente. Dei uma esvaziada. E é o seguinte. Estamos aqui, então, com a nossa empresa de software que não faz software. E a gente faz os seguintes serviços. Pelo menos até o momento, tá? A gente faz marketing. A gente dá suporte. Só que na última live que a gente fez semana passada, que a gente nem estava na roxinha ainda. E se você quiser ver, inclusive, as lives passadas, assim como todas essas que estão rolando, todas são postadas no canal Lives do Kratos, tá? Lá no YouTube. Vou mandar aí no nosso querido chatzão cabuloso. Eu vou fodar porque eu posso. E aqui fica tudo, tá? Inclusive as lives aí de ontem já estão saindo aqui já, tá? Pra quem quiser acompanhar. E também temos aqui o Kratos Fora de Contexto, que é o de Cortes, tá? Que a gente pega aí, por exemplo, provavelmente alguns vídeos desses aí do Luan e essas paradas aí vai vir pra cá, tá? Que no caso é mais shorts. Mas é uns conteúdos mais, enfim, nada a ver, né? Com o gameplay em si. Então se você quiser dar uma olhada também. Vou spamar de novo porque eu posso. Enfim, dá uma olhada aí pra nós depois, tá bom? Confere lá. Que realmente muita gente fica me perguntando. Pô, mano, mas a live não fica gravada, não sei o que e tal. Mano, não deixo live gravada na Twitch justamente por motivos de problema, tá? Geralmente o que dá problema em qualquer plataforma de streaming é justamente o VOD. Então a gente manda tudo lá pro YouTube. A gente trata, tira qualquer probleminha e tal. Separa bonitinho. E sem contar que fica a série bonitinha. O editor faz uns serviços lá. Que a série fica maravilhosa lá. Inclusive com a playlist bonitinha. Fica uma coisa boa, tá? Como é que é? O editor vive a pau e água? Que isso, meu amigão? Você tá achando que aqui é penúria? É, é penúria, mano. É o bostil que você tá esperando, né? Mas enfim. O que que acontece? A gente tá aqui então com essa empresa que nunca fez software na vida. E eu posso provar pelo fato de eu nunca ter lançado um software na vida. E a gente agora tá ganhando dinheiro. A gente, na verdade, teve duas escaladas nessa empresa aqui, tá? A primeira delas foi quando a gente começou a fazer controle, né? Se a gente for olhar as contas aqui, eu acho que a gente vai conseguir compreender, né? Quando a gente começou a vender controle, ó. Tá vendo? É justamente esses picos de cinquenta e tantos milhões. Esses negócios aí, tá? Isso aqui era justamente quando a gente tava vendendo controle. Esse último pico aqui que tá rolando agora é outro motivo. Inclusive um motivo que tá deixando na minha série do YouTube que tá rolando, Software Inc. A gente também tá ficando rico por esse motivo, que é pesquisa, tá? A gente começou a desenvolver pesquisa loucamente. A gente meio que alugou aqui as salas no segundo andar aqui. Colocamos as equipes aqui de jurista, tanto de dia quanto de noite, pra fazer pesquisa. E também as de... Tem de hardware também? Tem de hardware também, mas cadê a galera do sistema, mano? Cadê a galera da pesquisa? Aqui, ó. Exatamente. E tem um plantão de pesquisa aqui também, que tá fazendo as pesquisas. Que, no caso, tá me dando muita grana. Tipo, muita grana mesmo. Inclusive, na verdade, tem como até fazer mais uma... Não, mentira, eu não posso. Cara, eu tô tão avançado nas pesquisas, que eu não tenho pesquisa pra fazer. De tão cabuloso que eu tô. Eu lancei uma pesquisa em 86, que os concorrentes vão lançar só em 88. Hã, você tá doido? Ei, Nix, boa noite, meu querido. Como é que é, mostrar meu pau? Que isso, Vladimir? Pô, você dá banho. Que esperto. Que esperto. Já acabou o café? Não, não acabei, não. Tem aqui, ó. I, Sr. Pandosca. Obrigado pelo primizão, meu querido. Tamo junto. Boa noite, meu nobre Daniel. Como é que tá? Hum! É verdade. Sua mãe e seu pau... Ah, eu esqueci, mano. É verdade, Vladimir. Não é ban, não, mano. Você tá falando dos nossos queridos produtos, né? Verdade, mano. Eu esqueci. Galera, é o seguinte, tá? A gente lançou dois controles aqui, tá? Que é a sua mãe e o seu pau. O que que acontece? Tá? Esses dois controles aí, eles são bem... Bem exóticos, tá? Porque a sua mãe é gigante, tá ligado? É um controle imenso mesmo, assim. Não cabe nem na tela, tá vendo? É realmente absurdo o bagulho. Bem grande mesmo. Me deu muito dinheiro. 91 milhões e meio. Foi bem, tá ligado? Sua mãe deu dinheiro, mano. Deu muito. Mas o seu pau... Ele já é minúsculo, tá ligado? Bem pequenininho mesmo. Difícil até de pegar. E deu 62 milhões e meio de lucro, tá? Enfim, vendeu bem também. Tá vendendo até agora, na real, né? Mas... São do mesmo... Mesmo console, inclusive. Que é o iFriend 3 aí, ó. É, mano. Então, temos aí esses dois produtos muito bem... Produzidos. Enfim, mano. Eu pretendo não fazer mais sua mãe e seu pau, não, velho. Porque isso é coisa do passado, tá bom? Isso é coisa do passado, mano. Mês que vem é janeiro. E lança uma pesquisa de sistema. Exatamente. Eu já tô vendo aqui, ó. A gente tá em dezembro. Mas, enfim. Deixa eu dar uma contratada aqui. Porque é o seguinte, galera. Eu tô pensando aqui comigo, tá? Será que não compensa a gente investir em pesquisa de todos os setores, não? Será? Será que não compensa? Porque o que que acontece? Eu acho que eu vou começar a fazer pesquisa de literalmente todos os setores. Porque a regra dessa play é a gente não fazer nenhum tipo de programa, tá? Inclusive, nenhum tipo de programa mesmo, tá? Somente poluída. Inclusive, galerinha que tá com o Edge aí, ó. Cadê, mano? Cadê o Primezinho aí? O Subzinho pra deslizar daquele jeito, ó. Mano, se tivesse aí deslizado o Subzão, você não tava vendo esse Edge aí na sua cara, mano. E aí, mandar de BGS. Muito obrigado pelo Prime aí. Tamo junto, meu querido. É nóis, tá? Mas, enfim. De qualquer forma, a gente vai fazer equipes realmente pra todas as áreas de pesquisa, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer pra tudo mesmo. Porque se eu conseguir fazer mais ou menos o que eu consigo de grana com outro sistema... Não precisa nem de ser estudo. Não precisa nem de ser 6 milhões por dia. Pode ser 3, metade. Com as outras áreas, meu irmão, eu vou ganhar, tipo, uns 25 milhões por dia. Tá ligado? De grana. Só com royalties. E como eu tenho dinheiro pra contratar a galera mais cabulosa possível... Cara, eu vou fazer isso mesmo. Tá ligado? Eu vou fazer isso mesmo. Então, bora lá, véi. É isso mesmo que eu vou fazer. Cadê? Eu já vou alugar aqui já umas 3 salas... Pra gente fazer essas equipes de uma vez. É equipe noturna e diurno. A gente vai fazer as duas. E o bom é que a gente pode simplesmente copiar a sala. Isso que é uma coisa maravilhosa. A gente só vem aqui... Criatividade, galera. Assim que é bom. Assim que é bom. Eita, porra. Fiz tudo errado aqui. Calma aí. Nossa senhora. Ficou tudo torto, mano. Puta, merda. Limpa isso aqui, mano. Nossa senhora. Ficou tudo torto. Aí, boa. Agora deu bom. Agora deu bom. Como é que é aí? Leo Eolas. Obrigado aí pelo Sr. Prime, meu querido. Tamo junto, véi. Tá, deixa eu colocar aqui os nossos... Os nossos escritórioszinhos. Nice. E já vou setar aqui já as equipes de uma vez. Cara, eu realmente tô botando fé que a gente vai conseguir hoje, se tudo der certo, comprar a porra toda. Inclusive, na verdade, deixa eu ver como é que nós tá aqui no ranking. Cartel. Exatamente. 72 milhões. Só que a gente tá ganhando uns 6 por dia, né? É, eu acho que vai dar pra gente subir nesse ranking rápido, véi. A empresa que mais vale no mundo vale 670 milhões, tá ligado? Cara, eu vou fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui, então, a pesquisa de hardware. Como é que é? Falta fazer o console próprio. Sim, eu vou fazer. Eu aconselho chamar de na bunda. Talvez tenha uma promoção e você leve seu pau na bunda de uma vez só. Meu Deus. Ai, mano, isso tá indo longe demais, véi. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, mano. É, mano. O horário não permite esses nomes, véi. Vamos parar com isso, mano. Pô, véi. O cara tá vendo a live aí na sala, mano. Passada, véi. Foi mal aí, galerinha. Esses produtos aí que não devem ser mencionados, os inmencionáveis, tá? Que é a sua mãe e o outro ali. A gente não vai fazer eles mais, não, tá? Até umas 10 horas. Até umas 10 horas eles não vão ser mencionados, tá bom? Depois das 10 a gente desenvolve logo o console e faz a promoção, tá? A ideia é boa. Mas, de qualquer forma, vamos lá. É, vou colocar aqui 2D, né? Eu preciso da equipe 2D e o 2D2. 3D e o 3D2. Por 4D não, filho. Calma lá. Nem tem 3D ainda. Já tá lançando 4D. O que mais? Quais são as outras áreas que a gente tem? Nem tô lembrado, véi. Oxi, pão de queijo, bão. Obrigado pelos 3D aí do Craft. E glória a baleia é o caralho, mano. Morte a baleia, glória a orca, tá bom? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Programador. Não, nem estou. Quer ver programador. Sistema, hardware 2D, 3D e áudio rede. Ah, tá. Pode crer, pode crer. Áudio. Ô, carai. Áudio. Mano, eu não consigo digitar mais. Consegui. E rede. Pronto, as equipes estão todas criadas. Vamos agora acertar os líderes, né? Vamos colocar os líderes aqui. O nome do vídeo do... Como é que é? O nome do videogame poderia ser Nobingo. Aí todo mundo ia jogar Nobingo. Nobingo. Ia jogar Nobingo. Pô, mano. Obingo é uma parada que o deputado aí com certeza ia gostar. E aqui ele tá dizendo, ó. Quando é que vai rolar a live do Capitalismo Leve com o bancão? Quero dizer... Como é que é? Quero deixar de pontidão minha experiência no setor de riscos do Lehman Brothers com distinção de funcionários do mês em agosto de 2008. Cara, agosto de 2008, hein? Porra, belíssimo. Belíssimo mês, mano. Pra você ser o funcionário do mês. Realmente, velho. E é o seguinte. A gente vai fazer, tá? Essa série aí de Capitalismo Leve com o banco agiota, tá bom? O banco agiota vai ser criado e vai sair. Só não sei ainda o dia. Vamos ver. Assim que uma série encerrar, eu vou dar uma olhada na minha lista aqui. Ele tá no topo das prioridades. Aí, camarada. Obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Tá, deixa eu pegar aqui o serviço de liderança. Eu vou colocar função secundária, programador mesmo. Salário alto, prioridade em RH. Não vamos pegar ninguém estressado, hipocondríaco. Nem pessoas que quebram PC. E muito menos silencioso, mas mortal. Que é os piores traços possíveis e imagináveis. Temos quatro líderes bons. Muito bom. Vamos contratar eles, então. Vai ser... Eu acho que eu vou primeiro contratar a galera do 2D. Que é melhor, né? Ah, mas todo mundo é coruja da noite, mano. Então, vamos colocar no 2D2. Que é a parte da noite. 3D2, que também é a parte da noite. Áudio 2, que também é a parte da noite. E... Rede 2, né? Exatamente. Pô, já consegui contratar todos que eu precisava, mano. Easy demais. Pelo menos pra parte da noite, né? Agora, vamos tirar esse daqui. Vamos colocar Lidernato. E vamos pesquisar de novo. Aí, ó. Maravilha. Já achou, já. Vamos pegar esse garotão aqui. Pra rede. Esse daqui pra áudio. Esse daqui pra 3D. Esse daqui pra 2D. E é isso. Lindo! Ah, faltou hardware, véi. Putz. Putz. Tá, calma aí. Mas pega de novo. Cadê o hardware? Vem pra cá, carilho. Maravilha. Será que não tem mais gente, não, mano? Com... Com o traço de... Coruja da noite. Sai, sai, sai. Deixa eu ver aqui. Tenta tirar o sem sorte aqui. Os trinciosos mais mortal não pode, não. Tá. E o hipocondrico também, não. Vamos ver. Não, tem um. Tem um, sim. Tem um aqui, ó. Nice. Vou pegar ele pra... O time da noite. Perfeito. Tá, agora sim, ó. Todos bonitinhos, mano. Agora é só arrumar o RH e tá tudo certo. Só nadar de braçada. Eu espero que as receitas de royalties de 6 milhões tanca a folha de pagamento dessa galera que a gente vai contratar. Porque eu vou falar pra vocês. É uma galera da pesada, meu querido. Da pesada. Vai ser 12 funcionários em cada setor, em cada área. De dia e de noite. Ou seja, 24, sem contar os dois líderes, que vai dar 26 funcionários que recebem a média de 10k doll por mês. Meu amigo, isso aqui vai me quebrar. Mas eu aceito o desafio. Se não quebrar, vai me deixar rico, tá ligado? Sol de sistema já paga mais de 4 equipes. Pois é, mano. Exatamente. Aí, camarada César e Rafa... Como é que é? Rafa Uguizan, é isso mesmo? Obrigado pelos samizões aí, pelo primizão e pelo samizão, meu querido. Tamo junto. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pegar o cérebro grande. Não vamos pegar esses dois, esses daqui. E é isso, né? Exatamente. Easy peasy. É chato arrumar isso aqui, né? Mas é necessário fazer o quê? Depois só arruma uma vez, acabou, né? Tá ligado que dá pra colocar 3 equipes por dia em cada sala, né? Tô ligado. Mas eu não vou fazer isso não, porque é apelação, tá ligado? É muita apelação. Duas equipes já vai me custar caro demais, tá ligado? Aí, se eu for colocar isso daí, meu querido... Fudeu. E outra coisa, eles vão ficar boa partidão na toa, porque eles desembolam rápido. Porra! Mano, muito obrigado aí pelo pacote de resgate, tá bom? Ninguém precisa de saúde. Muito bem de educação. O negócio é salvar os bancos. Com certeza. Tá certo. E... Eu vou dar uma olhada lá, mano. Valeu pelos 33 aí, meu querido. Só deixa eu organizar as equipes aqui, porque se eu não prestar atenção, vou fazer cagada agora mesmo. Aliás, cagada a gente faz o tempo inteiro, né? Ah, é aqui, ó. A gente tem que contratar a galera com salário alto, ó. Já tô esquecendo, mano. Tô esquecendo já. Deixa eu pegar isso aqui também. Cadê? Botar... Tá certo. Salário alto. Isso. E esse aqui também. Vem aqui, meu querido. Salário alto. Boa. É realmente possível você quebrar? Se sim, eu vou abrir uma aposta. Sim, é possível eu quebrar. Pode abrir uma aposta. O que que acontece? A fonte de pagamento dessa galera aqui é pesada, velho. A minha fonte de pagamento atual é 700 mil por mês. Isso aqui vai, pelo menos, dobrar o triplicar, tá ligado? Então, tipo, é possível sim. Mas, enfim. Eu acho que não vai, mas quem é do contra vai apostar contra de todo jeito, né? Sempre tem a galera do contra aí querendo farmar ponto. O povo gosta de apostar, né, mano? Tá, deixa eu pegar. Não, esse aqui é o Coruja Noturna. Nice. Só falta mais 300 mil. Pra fazer aqui. Não, mentira. Falta o 3D, o All de Hand. Ah, vamos lá. Cara, eu vou falar a real. Esse jogo aqui, ele é maravilhoso na parte de automação, tá ligado? Mas, cara, é tanta coisa que dá pra fazer no game. Que apesar dele ser muito bem otimizado e com várias interfaces pra ajudar. Você não precisar de ficar contratando gente um por um, tipo, isso aqui que eu tô fazendo e tal. Ainda assim é pesado. Ainda assim é complicado. Mas já vi jogos piores. Não dá pra reclamar, não. Não dá pra reclamar nem um pouco. Tá porra, mano. Cara, eu acho que eu vou deixar essa playlist aí, mano. E aí, galera? Deixa essa playlist aí, mano. Pior que ela começou a tocar aqui. Nem era a minha intenção deixar ela tocando. Mas tá tocando aí. A fritação tá boa, hein? Sente a vibe. E aí, sabe a realidade? Obrigado pelo Prime, mano. João Pedro, obrigado pelo subzinho, meu querido. Tá maravilha. Deu bom. Vamos pro próximo. Aliás, deixa eu só conferir aqui. Tá certo? Não, tá certo não. Uma sede customizada que eu fiz pra você, mas não acabei. Pô, mano. Manda pra nós depois, é. Obrigadão pelos três aí, meu querido. Tamo junto. Tá certo agora. Agora tá certo. Beleza. Vamos pro próximo. Faltou o salário do 2D. 2 e 1. Ai, meu Deus. Por favor, mano. Me ajuda aí também a fiscalizar, velho. Obrigado aí, mano. Vou voltar lá pra mudar o salário. É muita coisa, velho. É muita coisa, mano. Salário aqui, ó. Isso, boa. Tá, o 2D2. Deixa eu ver aqui. Não, tá alto. Tá alto também. Não, tá alto. Não, tá tudo certinho, galera. Esse daqui tá certo. Esse daqui tá certo. Aí, ó. A aposta tá comendo, mano. Chavusco quebrará hoje? Sim ou não? Quem aposta em sim, mano, é traidor da nação, só. Não me responsabilizo sobre a integridade física dessa galera, não, mano. Tá. Tá, deixa eu ver o que é mais aqui. Cérebro grande. Isso. Deixa eu ver se esse daqui tá certinho. Opa, não tá, não. Tem que arrumar esse aqui. Depois eu vou sair conferindo eles todos. Pra ver se tá certo. Acho que tá certo agora. E o último. Finalmente! O último. Nossa senhora. Não aguento mais ficar arrastando essas barrinhas, mano. Na minha série do YouTube foi ainda pior do que isso aqui. Porque era o dobro de equipes. Não, não. Já fez eu comprar o Sirius e o Geopolítico vai fazer eu comprar mais um? Ah, o objetivo é esse, né, mano? Só acho que essas empresas aí, tá ligado? Deveria, né? Pagar nós, entendeu? Mas mesmo assim, mano. Esse tipo de jogo aí eu acho que vale a pena. Se você gosta de jogo de gerenciamento e estratégia, mano. E tem condição de comprar o game, mano. Compra, velho. Porque, cara. Não é que nem a EA que lança a porra de um jogo que custa 3 mil conto com as DLC, tá ligado? Esse jogo aqui, mano. Quanto é que ele custa, velho? Deixa eu ver. Na moral mesmo. Deixa eu ver. Mano, 23 reais. Galera, ou na moral, mano. Esse jogo, 23 reais, é tipo assim, os caras tá dando de graça. Os caras tá dando de graça. Esse jogo tá de graça por 23 reais, tá ligado? Tá de graça. Porque, mano, esse jogo é definitivamente um dos jogos mais completos e complexos de gerenciamento que eu já vi na minha vida. Você gasta centenas de horas nele assim, ó. É tipo reward. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Aí, senhor Enio Henrique, muito obrigado pelo subprime, meu querido. É nóis. E ainda tá em Early Access. Só que o jogo tá realmente sendo muito bem desenvolvido, velho. Esse aqui é o tipo de jogo que eu geralmente não gosto de aconselhar a galera comprar jogo em Early Access. Mas esse daqui eu boto a mão no fogo pra falar que compensa. Porque, realmente, o jogo teve um avanço muito grande desde quando eu comecei a jogar ele. É perceptível isso. São poucos os jogos que isso acontece, inclusive. São poucos. Tá, acho que tá tudo certo agora, hein? Só tem que colocar os líder, né? Como sempre, né? Sempre tem alguma picuinha. Tá, vamos lá. Funções, líder, programador, secundário. Funções, líder, programador, secundário. Isso se repete. Aqui tá uma coisa que eles poderiam arrumar. Eles poderiam colocar pra quando você contrata um líder pra uma equipe que não tem empregado nenhum, ele já ir como líder, né? Facilitaria a minha vida, porque eu não precisaria de ficar fazendo isso aqui, mas tudo bem. Coloca o RH também. Não, mas o RH é justamente a função de líder. A função de líder é o RH. O RH é uma habilidade do líder, inclusive. Seleciona todos os grupos, aí você já faz todos de uma vez. Tem como fazer isso? Caralho, mano. Muito obrigado aí, senhor Wizard. Céu brabo, véi. Deus abençoe, mano. Tá. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá, tudo certinho. Maravilha. Agora só tem que mudar os horários, né? Vai dar como mudar todos de uma vez também? Não, infelizmente não. Tá, que horas que a galera do noturno chega às 20, né? A galera do noturno chega tudo às 20. E eles vão embora quando? Essa aqui também. Ali nas barrinhas de baixo. Como é que é esse esquema da barrinha de baixo? Se o líder não tem outra função como primária, ele não pode ser designer líder. Mas eu vou te falar, mano. Esses caras aqui, eu não quero que eles sejam designer líder não, tá? Porque eles são só... Eles são só pra gerenciar a equipe. Porque eles são equipes de pesquisa, tá? Mas isso é bom que você tenha falado. Porque eu não sabia disso, não. Acho que na minha série do YouTube, você vai ser útil. Mas aqui, tanto faz. Vamos colocar 6 horas. A galera trabalha das 8 da noite até 6 horas da manhã. Nossa senhora! Que penúria, mano. E a galera do dia? Trabalha das 8 às 18? Ah, vamos colocar eles trabalhando de 8 às 18 mesmo. Galera do dia trabalha das 8 às 18. A galera da noite trabalha das 8 às 6. Vai ser isso aí. O que mais? Isso aqui. 18. Isso aqui. Perfeito. É isso. É só selecionar as equipes e setar na chegada e saída? Como assim? Ah, meu Deus. É verdade, mano. Porra, galera. Ó, eu tenho uma reclamação, tá? Pra fazer sobre esse game aqui, mano. Os desenvolvedores do jogo não pensaram no usuário burro, tá? Quem é garoto de programa e desenvolve programas aí, tá? Sabe que você tem que pensar no usuário burro, tá? Eu sou escaso. Mano. Tem que deixar mais claras as coisas. Tem que deixar mais claro, velho. Tá. Acho que agora dá bom. Aí, ó. Já contratou a galerinha, hein? Resta que tá certo também? Tá, tá certo. Mas tá faltando mão de obra, velho. Eu consegui contratar só uma galera aqui, ó. Só um pedaço do... Do povo que eu preciso. Ah, eu contratei. Foi programador? Puta, galera. Foi mal, mano. Mas eu errei. Era designer. Pô, foi mal, mano. Vou ter que demitir vocês aí, velho. Perdão. Deixa eu vir aqui. Mudar a profissão. Pra design. Pronto. Acho que agora foi. Agora foi. Bom, pelo menos agora eu usei aqui o negócio pra gerenciar todos de uma vez, ó. Os caras chegou no trampo, tá ligado? No primeiro de trabalho, todo felizão ter conseguido o primeiro emprego depois da faculdade. E a primeira coisa que o cara vira e fala é falar Porra, mano. Eu te contratei sem querer, mano. Por favor, pode ir embora. A equipe 2D ainda tá 16 horas. Opa, é verdade. Agora não tá mais. Aí, N e o Henrique. Muito obrigado pelo... Acho que eu já tinha que agradecer seu subprime, né? Mas aí, ó. Quem quiser deslizar um subzinho aí, ó. Mas não reclama, não. Preciso de mais jurista. Eu vou precisar mesmo, tá? Com certeza. Inclusive, eu acho que já dá pra gente começar a fazer as pesquisas, já. Já vou colocar já pra fazer. Deixa eu ver. Hardware. Hardware 2 e 1. Vamos fazer a pesquisa do 2D também. A gente coloca 2D. Isso. 3D também. 3D. Isso. O áudio também. Aí a gente coloca o áudio. Oxe, cadê a galera do áudio? Tá, tá aqui. E também rede. Boa. Tá tudo certo? Ó, essa daqui tá errada, hein? Acho que o resto tá certo. Tá certo. Perfeito. É isso aí. Cara, se eu conseguir fazer todas essas pesquisas aqui, mano, num tempo legal, acabou, mano. Acabou. E não, eu não preciso de esperar janeiro, tá? Porque o que acontece? As empresas ainda não lançaram a pesquisa de 86. Então, eu vou lançar a de 86 e depois eu vou lançar a de 87, tá? Eu vou lançar as duas, muito rápido, tá? Então, a gente vai fazer essa de 86, vai ser lançada ali provavelmente antes dos concorrentes, que é no finalzinho do ano ali, na segunda metade dos 86. E aí, a gente já começa, assim, terminar, começar o processo de patente, a gente já começa a pesquisar o outro, entendeu? Tá de boa. Aliás, eu vou ter que contratar mais jurista, mas eu vou ver isso depois. E, Gizord, muito obrigado pelo seu prime, mano. Tamo junto. Tá. Vamos esperar, então, pra ver como é que vai ser esse processo, porque vai demorar um pouquinho. Quem se importa pra saúde? Claro que se destruiu um hospital em Marte pra construir um hotel. É como o grande Ronaldo dizia, não se faz copa com hospitais. Pô, tá vendo, né? Mas eu tenho a vantagem aí, mano. Eu tenho o ponto a meu favor de que lá em Marte, lá em Marte a saúde é boa só. Pelo menos na minha colônia. Pelo menos na minha colônia. Cara, eu tô ganhando uma jorrada de grana, mas eu quero ver como é que vai ficar essa folha de pagamento agora, velho. E olha que eu nem contratei todo mundo, velho. Eu nem contratei todo mundo. Eu não sei se eu continuo fazendo serviço de marketing pro povo, mano. Acho que eu vou, velho. Acho que eu vou. Eu vou fazer uns contratos de marketing aqui. O povo tá muito à toa, velho. Pegar uns dois aqui, três contratos de marketing. Não, não. Sai fora. Os contratos aqui não. Eu só faço contratos de marketing, mano. Apenas marketing. Vou fazer mais aqui. Por enquanto eu não tô usando minha equipe de marketing pra nada, né? Fazer uns contratinhos aqui não dói ninguém, não. Boa. Vou diminuir aqui. Deixar organizadinha essas tasks. Nice. É isso. Setar a sala. Nossa, verdade, velho. Puts. Calma aí, calma aí. 2D. 3D. Audio 2. Esse daqui também não tá usando, né? Hardware. E ainda faltou uma sala, velho. Vou ter que alugar mais uma. Alugar essa daqui. Mano, vou gastar uma jo... Galera, eu vou ter que fazer uma sede própria mesmo, mano. Mas eu não vou fazer agora, não. Vou esperar as pesquisas começarem a dar mais retorno. Aí a gente faz uma mansão maromba lá. Vai ser melhor pra nós... Cadê? Tá faltando de rede isso. Boa. Prontinho. Agora tá easy. I see your... Alebon TV. Obrigado aí pelo seu subzão, meu querido. Surviving Mars tá com 70... No 70% de desconto em Steam, mano. Deixa eu ver. Quanto que tá saindo esse jogo? Surviving Mars. 15 conto. Ah, mano. Que que é isso, velho? Jogaço também, vai. Tá de graça. Tá de graça. Muito de graça. Só que óbvio que esse aqui é da Paradox, né? É, Paradox já não perdoa tanto assim no DLC, não, mano. Mas fica 138 com todas as DLCs. Ainda tá bem em conta. Mas não tão em conta quanto só se fosse um jogo, né? Outra coisa. Você não precisa comprar todos, mano. Eu mesmo não tenho todos, né? Tem uns aqui que eu tenho também que é totalmente inútil. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera me mandou aqui do banco agiota. Não, isso aqui tá parecendo um... Caralho, mano. Agência de detetive. Agência de agiota mesmo. Bagulho dos anos 20, tá ligado? Agiota Financial and Funeral Services. Brabo. Salvarei. Moto. Não nos responsabilizamos por sua integridade física, moral, social ou psíquica. Por falta de pagamento. Eu comprei e vi que você não tinha expansão dos trens. Quando eu ia te avisar, você lançou a EP falando que não tinha DLC. Pois é, mano. Mas aquela DLC foi lançada bem recentemente, né? Isso aí quebrou as pernas. Não tinha nem como eu saber direito. Ih, tem líder aqui já reclamando, mano. Esse trabalho não é gratificante. Esse trabalho não é gratificante. Meu amigo, o que não é gratificante pra você, mano? Não tem nada pra fazer. Ah, minha biluga. O cara tá reclamando que não tem nada pra fazer, véi. Eu mereço. Eu mereço. É isso aí, mano. Eu mereço. Os caras tão reclamando que não tem nada pra fazer. É mole, meu. Caralho, essa pesquisa terminou rápido. Easy. Vamos começar a fazer isso daí. Começar a fazer aquela patente. Algumas pesquisas realmente andam bem mais rápido que as outras, né? Você deixou ele só como líder. Não, eu botei eles também como... Ah, é. Eu tenho que botar eles como designer. É verdade. É verdade. Aí você tem um bom ponto. É vero. E botar o hardware também desse ano pra fazer já. Iseer Andrew. Obrigado pelo Primezão, meu querido. É nóis, véi. Boa. Fiz mais duas pesquisas aqui. Esse bagulho virou um laboratório agora, né? E eu vou mudar aqui os líderes mesmo, mano. Bem lembrado. Vou pegar... Meu Deus, mano. Ainda tem gente que não contratou ninguém, véi. Mano, tá difícil de achar a galerinha aqui boa em certas áreas, véi. Tá complicado. É por isso que eu não tá desenvolvendo certas pesquisas, né? Tô começando a entender aqui. Isso aqui também. Boa. Empregados. Pega os líderes. Muda a função. Bota como designer. E é isso. Pronto. Agora eles têm coisa pra fazer. Espero que eles não reclamem mais. Ah, mano. Os caras ainda tão falando que não tem nada pra fazer. Mas relaxa. Vai ter coisa pra fazer, mano. Firma o Pio. A pruma. Deixa eu colocar mais uns marketing aqui pra desembolar, véi. Pô, não tem marketing mais pra desembolar aqui, não? Não, só tem design. Tem suporte, né? Mas eu não vou pegar suporte, não. Tô de boa. Você ganha dinheiro pelas propagandas? Não. O que acontece, galera? Eu vou tentar explicar pra vocês como é que funciona o modus operandi da nossa empresa, tá? O objetivo hoje da minha empresa vai ser comprar algumas outras subsidiárias, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Eu já tô com 40 milhões no bolso, né? Minha empresa tá valendo 130 milhões. A gente já tá num nível bem bom aqui. Porque a gente tá ganhando muito dinheiro justamente com o que eu vou explicar agora. Que é o seguinte. Quando você faz uma pesquisa aqui no jogo, tá? Se você for aqui no menu de pesquisa aqui embaixo aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, sistema, tá vendo? Aí você tem aqui vários anos de pesquisa. Desde 75 até hoje, que é 86. E você tem aqui quem desenvolveu a pesquisa, tá? O que acontece? Toda vez que alguma empresa no jogo, qualquer uma, tá? Qualquer uma dessas empresas aqui listadas aqui, ó. Pode desenvolver programas. Eles vão desenvolvendo vários tipos de programas e tudo mais. E no final das contas, se você consegue desenvolver uma pesquisa dessa daqui e você consegue patentear ela, que é o que eu tô fazendo aqui com essa galerinha aqui, ó. Que vocês podem ver. Pesquisa de hardware de 86, que eu fiz também. Aí você tem direito de ganhar 5% dos royalties de todo mundo que usar a sua tecnologia. E isso é especialmente interessante pro sistema. Porque todos os programas do jogo, todos os softwares, basicamente, precisam da tecnologia do sistema. E todo mundo vai querer usar sempre a mais atual. Então, se você tem a patente da mais atual, você vai ganhar basicamente 5% sobre as vendas de todos os programas do mundo inteiro. Que forem lançados depois, né? Que usarem a sua tecnologia. Então, é isso, né? As outras são diferentes? Ah, é verdade. 5% é só sistema. Hardware é 0.6, esse aqui é 4.7, esse aqui é 3, esse aqui é 2, esse aqui é 2. É, os outros variam mesmo. É verdade. Eu não sabia. Não sabia. 5% é só pesquisa. Mas juntando tudo, dá quanto, mano? Vamos supor que alguém vai usar todas as... Todas as tecnologias Mi. Vamos lá. Dá 5, mais 0.6. Ahn... Mais 4.7. Mais 3, mais 2, mais 2. 4. 7. Mano, vai dar muita coisa. Vai dar tipo uns 15%. Negócio absurdo. Segue analfabeto melhor dos 3 mundos. Como assim, mano? Era da Twitch. Que Twitch? Que que tem da Twitch? Como assim? Eu que não me expressei direito. Culpa minha também. Porra, mano. Como assim? Qual que era a pergunta, então? Ah! Se eu ganho dinheiro com as propagandas da Twitch. Porra, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Já tava desenvolvendo mó tese aqui pra te explicar o bacana. O bagulho, tá ligado? Não, mano. Já tava fazendo até um PHD aqui já, mano. Em desenvolvimento de pesquisa aqui em software, mano. Porra, velho. Foi mal. Então, é... Sim, mano. Eu ganho. Felizmente, né? Porque senão não valia a pena ficar brotando. Se bem que hoje em dia quem brota os ads é a Twitch. É automático, tá ligado? É tipo YouTube. Você não tem muito controle, não. Na minha época, quando eu streamava aqui há anos atrás, aí não só não tinha muito ad, como não rendia bosta nenhuma. Basicamente, era melhor nem passar. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia já é diferente, mano. Hoje em dia passa muito e rende alguma coisa, sim. Rende, sim. O que é bom pro stream é mais horrível pra quem assiste, né? Sempre assim, mano. O YouTube também foi assim. Sempre assim. A MK é uma amenda. Muito obrigado pelo Prime. Tamo junto. É nóis. Já começou a fazer pesquisa o CMA 87? Ah, mano. Já tá fazendo. Eu vou esperar um ano, mais ou menos. Até o final de 87 a gente já começa a comprar as empresas, tá? E pra quem vê o ad perde um pedaço da live? Não. Porque quando começa o ad, tipo... Antigamente era, né? Antigamente começava o ad e a live parava. Hoje em dia a live minimiza, né? Tem dois tipos de ad. Tem o banner que é de boa, só aparece o banner. E tem o vídeo. Que, tipo, a live meio que minimiza, fica muda. Mas ainda dá pra ver o que tá rolando, pelo menos. Isso é melhor, né? Antigamente era bem pior. Antigamente era bem pior. Deixa eu ver isso aqui, mano. Ah, é. No celular perde, né? Porque eu só vejo pelo... Eu acabo vendo só pelo... Pelo PC live aqui. Mas pelo celular perde mesmo. Real. Tá, deixa eu colocar a galera da manutenção aqui... Bem distribuída. Boa. Porque tem um monte de PC dando problema ali, mano. Inclusive, vamos ver quantos funcionários eu tenho. Quantos funcionários eu tenho? Quantos empregos eu tô gerando aqui? Porque eu contratei gente pra caralho, moleque. 163 pessoas, mano. E ainda vou contratar mais, né? Eu acho que não contratou todo mundo ainda não. Não, ainda não. Tá faltando gente ainda. Esse é meu patrão. E aí, trendozinho. Obrigado pelo subzão, meu querido. É nóis, mano. Sid Meier Civilization 6. Também tá com desconto de 85%. Eita. Já terminou a pesquisa de 87% de hardware? Cara, a gente tá desembolando muito rápido essas pesquisas aqui, velho. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Antes de eu dar uma olhada... Mano, eu vou dar uma olhada nas promoções. E eu vou dar minha opinião sobre o que tá valendo a pena comprar nessas promoções aí. A única coisa que eu vou saber opinar é sobre jogos de gerenciamento, né? Obviamente. Juristas 3. Juristas 4. Juristas 4. Juristas 4. Deixa aqui. Que isso, mano? Só tem patrão meu aqui na Live Meme. Ô, louco. Tiger. E MTS. Obrigado aí pelos Prime, meu querido. Tamo junto, velho. Como diria o senhor Luan. Tamo junto, meu nobre. Tá, vamos fazer a sugestão de RH aqui também, né? Comprei esse verbo demais por causa dos seus vídeos e gostei muito do jogo. Agora que eu comprei os Skylines e o Software Inc. Mano, só jogão, velho. Todos esses daí são muito bons, mano. Os jogos, geralmente, que eu trago no canal são jogos que eu curto muito mesmo. Eu jogo... Mano, vários jogos eu já joguei e não trouxe pro canal. Ultimamente, pelo menos, eu tô sendo mais seletivo. Porque as séries são mais longas, né? E mais trabalhado e tal. Antigamente, eu até trazia uns jogos duvidosos. Mas hoje em dia eu evito fazer isso. Não desperdício muito espaço no canal com o jogo duvidoso, não. Aí, ó. Nice. Temos já uma equipe de jurista bonitinha. Vamos colocar a outra. Não, que design. Serviço. Especialização. Jurídico. Isso aqui tem que ser à noite. Nice. Inclusive, deixa eu ver se isso aqui tá certinho. Tá, tá certinho. Easy. Faz tudo de uma vez. É verdade, mano. Eu sempre esqueço, velho. Tem como selecionar. Eu falo, mano. Eu uso o Guarubu, velho. Acontece. Voltou pra Twitch de vez? Voltei, mano. Voltei. Tamo na área agora de verdade. Ah, deixa eu pegar um cara bom aqui. Ó, isso aqui não. É bom pegar multitarefa, mano. O cara multitarefa, ele é bom que ele acelera o processo, mas não tem, mano. Se eu tenho esse aqui, mais ou menos. Vamos pegar esse garotão aqui, então. Esse daqui. Bota esse aqui. Jurista 3. Isso aí. E... Aqui, agora, eu já vou usar do jeito certo, ó. Maravilha. Agora sim. Tá pronto. Temos mais uma equipe de jurista gerando empregos pros advogados do chat aí, ó. Venha pra empresa aqui, mano. Tamo precisando de gente. Pronto. Fazer uma série de Patreon. Esse jogo é legal, mano. Inclusive, eu tenho que jogar ele. Eu tenho ele, mas eu ainda não joguei. O horário... É verdade. Tem o horário de saída dos juristas também, né? 18. Mano, os caras... Esse trabalho não é gratificante. Ô, Jesus Cristo. Os caras não... Ah, ué. Mas eu tinha colocado eles como designer, mano. Como assim? Esse cara aqui tava errado, mas o outro tava certo. Eu vou aceitar o salário desses caras, ó. Mas eu vou falar o seguinte, ó. O teto que eu pago pra um líder é 15k. Se o cara pedir aumento até passar de 15k, É olho da rua e eu contrato outro novo. Poucas ideias, mano. Tem mais gente querendo entrar aqui nessa empresa, mano. Ele não paga bem nem à toa, não. A folha de pagamento foi pra 1.400.000, velho. Mas eu pensei que ia aumentar mais. Mas ainda deu bom. Ainda deu bom. Olha esse gráfico vermelho. Parecendo o PIB chinês crescendo. Saca só. É o... Caixa da empresa. Preciso de 3 estrelas pra pesquisar. Mas eu coloquei salário alto na galera. Não coloquei? Coloquei salário alto, ó. Salário alto é 3 estrelas. Aí, ó. Mais uma patente feita. Mano, a galera tá todo reclamando que não tem nada pra fazer, mano. O que eu vou fazer com essa galera, velho? Alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer? Ó, esse cara aqui, o salário dele já era mais alto, né, mano? O que eu faço com essa galera que não tá fazendo nada? Faz programa, não. Sem fazer programa. A meta do save é não fazer programa. Tem algum motivo pra você ignorar o primeiro turno de... Meia-noite às oito? Não. Existe um motivo de eu não tá colocando três turnos. Eu tô colocando só dois. A galera me falou, meu, que tem como eu colocar três turnos. Mas eu tô colocando só dois. Porque as minhas equipes são equipes de pesquisa, velho. Tipo, se eu colocar três equipes de pesquisa, fodeu, mano. Mas eu tô ligado, tem como eu colocar três, tá? Salve, salve, Igor. Tamo junto. Colocou com foco em líder e não em designer. Daí são duas estrelas só a secundária, mesmo no alto. Ah, tá. Você tá falando dos líderes que tão reclamando que não tão fazendo nada porque eles não têm estrelas o suficiente pra exercer a função. É verdade. Mas infelizmente é isso aí, né? Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou ter que demitir os líderes, então. Porque é praticamente impossível eu conseguir encontrar um líder com três estrelas. Porque eu tenho que ter um líder com três estrelas em RH e tenho que ter um líder com três estrelas também na pesquisa, tá ligado? Aí é foda. Desenvolver o console, é, dá pra desembolar ele também, né, mano? Mas eu ainda vou esperar até o finalzinho do ano. Eu ainda vou esperar até o finalzinho do ano. E outra coisa, eu vou dar mais benefício pra galera, galera. Mamata chegou. Vou pagar 200 contos de pensão por mês. Vou dar um seguro de vida de 100 mil por morte. Ah, mano, eu vou botar mamata aqui, mano. Pior que é funcionar burro. Plano de saúde. Eu vou pagar 30 mil por hospitalização. Vou dar um aumento mínimo pra essa galera de 96 dólar ao ano. Uma indenização de rescisão de contato 100%. Um mês de férias. Férias pagas 100%. Comida grátis. É, comida grátis é um pouco complicado, né? Comida grátis aí já tá tretando. Não, aí não dá, não. Ou será que dá? Dá sim, eu vou construir uma cantina aqui. Bônus de Natal, vamos pagar também 50%. Carro da empresa, nós vai ter também. 25 mil pra cada... Meu Deus do céu, aí é muita coisa. 4 mil. Compensação de turno, vou colocar 20%. Pronto. Bem! O carro da empresa vai ser vermelho, mano. Ferrari. O brabo. Pronto. Ô, louco! Mark Bu, obrigado pelos 5 subgifts, mano. Que isso? O cara é o brabo. Tamo junto, velho. É nóis, mano. Calma aí, velho. Quem ganhou aqui essas inscrições? Letícia Mota, Duca Menezes, Dudu God, Saulex e Matheus Cabral. Parabéns aí pelos seus subs, meu querido. É nóis. Salve, salve aí, Mark. Sou fãzassa e acompanho toda a sua série de Seed Skylines. Pô, mano, brigadão, velho. Tamo junto, mano. Valeu pelo apoio aí, mano. Inclusive, sobre Seed, mano, tem que voltar, né? Tá na hora, tá chegando. Qual é a posição do Surviving the Aftermath na lista das próximas séries? Não tá muito boa, não, viu? Não é foco, não, mano. O Surviving the Aftermath é um jogo legal, mas... Sei lá, mano. Eu joguei ele na época que ele foi lançado. Eu não curti muito, não. Se eu pegar ele pra jogar de novo e curtir, é 100% de certeza. Eu não dou certeza sobre série nem nada do tipo, porque o povo fica me cobrando também. Acontecia muito que a galera me perguntava, Ah, vai ter série desse game aqui? Eu falava, sim. Aí, acabou, meu amigão. Aí, ó, o Futebol Manager. Cadê a galera cobrando Futebol Manager? Tem três anos que eu falei que eu ia dar uma olhada na bodega do jogo e eu ia trazer. E simplesmente eu não trago, porque eu não quero. Sei lá, mano. Eu não curto tanto futebol, tá ligado? Eu vou tentar aprender a jogar o game, mano, e desanimo, velho. E é muito complexo o game, mano. Você tem que gostar muito da parada pra aprender, velho. E aí, ó, o Futebol Manager. Você tem que gostar.